A CIDADE NO BRASIL 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 que é esse tema justamente da oração, e ela nos ajuda a poder entender aquelas almas, como ela mesmo fala, as almas que não podem discorrer com a inteligência. Ou seja, em outras palavras mais simples, aquelas almas que querem rezar, mas não sabem como rezar. Aquelas almas que querem rezar, que querem orar, mas as distrações e outras resistências que podem acontecer em suas vidas, não lhes permite de poder fazer uma oração verdadeira, um verdadeiro diálogo com o Senhor. Meus irmãos e irmãs, pensei justamente em recorrer a Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, nesse aspecto da oração, porque é justamente uma das grandes dificuldades que provavelmente nós vivemos nesses tempos em nossa vida. Você que está em casa, por exemplo, ou você que está nos acompanhando de qualquer lugar, você sabe muito bem como é difícil hoje rezar. Primeiro porque o hábito da oração hoje parece mais apenas o sinal da cruz, agradecer a Deus de uma forma rápida no final da noite, no início da noite, antes de dormir, ou então quando nós levantamos. Mas como é que está essa dimensão da minha oração dedicando um pouco mais de tempo ao Senhor? Ultrapassando somente o sinal da cruz, mas o modo pelo qual eu possa realmente encontrar o Senhor? Na oração. Só que até mesmo em alguns aspectos nós podemos entender que as pessoas hoje têm dificuldade da oração, porque o ambiente é muito importante para podermos rezar. O ambiente deve favorecer para nós a oração. E os ambientes que nós nos encontramos muitas vezes são ambientes de barulho, ambientes que tiram a nossa atenção, e sobretudo se trabalhamos o dia inteiro, então onde nós iremos tirar um tempo todos os dias mais intenso, um tempo a mais para podermos fazer essa experiência de oração. E com o passar do tempo, então, não tendo oportunidade de poder fazer a oração, isso significa que eu possa, então, realmente cair no desânimo, cair no costume, realmente de poder ver a oração de uma forma muito rápida, ou realmente algo que quando me coloco na oração em alguma oportunidade, aí vem as dificuldades da distração, as dificuldades, então, da atenção, porque eu não estou acostumado a fazer aquele momento de oração mais intenso. Santa Teresa d'Ávila, então, ela, constatando que existem pessoas que têm dificuldade na oração, ela nos ajuda na sua obra, Caminho da Perfeição, que é justamente isso que nós iremos comentar. Então, aqui, meus irmãos e irmãs, ela, nesse livro, Caminho da Perfeição, ela escreve, né, dizendo, Então, aqui ela está constatando, esse intelecto que ela fala, é, ou pode ser traduzido, com atenção. Muitas almas que não podem fixar a atenção, não podem fixar a sua inteligência, não podem fixar aquilo que, de fato, precisam para que possa fazer uma oração profunda, uma oração verdadeira de diálogo com o Senhor. Então, ela constata e pede ao Senhor que possa dar um remédio para que, né, isso possa ser sanado. Há espíritos e entendimentos tão desbaratados como cavalos desenfreados, não há quem os domine. Ora, enveredam por um lado, ora por outro, sempre inquietos. É sua natureza mesma ou permissão de Deus? Que é uma coisa muito interessante. Vamos agora, e se você puder me acompanhar nesse ponto de vista, e até isso é uma forma de você poder, então, fazer uma reflexão pessoal sobre como você reza, como você faz a sua oração. Santa Teresa d'Ávila que está constatando aqui, muitos de nós, pela nossa natureza, somos como que cavalos desenfreados. Ela usa esse exemplo bem interessante, que não aqui precisa de explicação, porque ele é bem direto. Nossos pensamentos, ou a nossa natureza, muitas vezes é como cavalos desenfreados. Uma hora, enveredamos para alguma coisa, outra hora para outras, ou vamos numa velocidade e tal, que não nos permite de poder ter uma atenção constante. E ela diz assim, é sua natureza mesma ou permissão de Deus? Uma coisa muito interessante. Para aquelas almas, muitas vezes piedosas, que conseguem e têm um tempo para a oração, é claro que Deus pode permitir que nós nos desconcentremos. Desconcentremos. É até interessante, mas por que Deus pode me permitir de me desconcentrar na oração? Lembre-se daquilo que nós falávamos nas tentações do Evangelho de Mateus, no primeiro domingo da quaresma. As tentações servem em nossa vida para que nós possamos fixar aquilo que realmente nós aprendemos de Deus e colocar em prática. Não apenas dizer, eu amo a Deus, mas eu provar que eu amo a Deus diante das escolhas que eu faço entre o amor de Deus ou, simplesmente, não caminhar segundo a graça de Deus. Então, Deus me permite, em determinados momentos da minha vida, de poder viver determinadas tentações ou aspectos que podem exigir, confirmar, concretizar aquilo que eu entendo, aquilo que eu sei de Deus. Então, aqui ela diz assim, que aqueles que têm dificuldade com a oração ou é pela própria natureza da pessoa, a pessoa realmente já é desse jeito, então ela já, devido a várias situações da vida, ela pode se desconcentrar ou, então, pode ser uma permissão de Deus. Eu tenho grande pena dessas almas, diz Santa Teresa d'Ávila. Dão-me a impressão de pessoas com muita sede, avistam a água muito ao longe, querem ir buscá-la, mas acham quem lhes embargue o passo no começo, no meio e no fim do caminho. Ela constata que essas almas, portanto, essas pessoas que têm dificuldade na oração, são pessoas que, de qualquer forma, ao procurarem a oração, querem encontrar alguma coisa, mas são impedidas. Ela dá essa imagem, como alguém que está com sede, vai em busca dessa água, essa água está muito longe e a cada passo que ela dá, alguém embarga o seu passo, alguém lhe impede de poder ir ao encontro. Essa vez, por exemplo, acontece lá na paróquia, onde eu sou paroco, lá em Santa Terezinha, desculpe, lá em Santa Rita de Cássia. Ou seja, quando eu vou sair, o trajeto da casa paroquial até o carro, muitas vezes, eu sou interceptado por pessoas que querem conversar, querem fazer uma pergunta, alguma coisa. Então, é muito interessante até isso. Até reflito lá com os paroquianos, lá em Santa Rita de Cássia. O tempo que eu levo, sempre, para poder chegar da casa paroquial até o carro, para poder sair, interceptado sempre pelas pessoas, que querem fazer uma pergunta ou conversar alguma coisa. E eu comparei esse exemplo aqui, nesse exemplo concreto de Santa Teresa. As almas, portanto, que procuram a oração, mas sentem dificuldade na oração, são comparadas justamente como aqueles que têm sede, querem buscar essa água, mas são impedidas a cada passo que se dá. Então, é uma grande imagem que realmente nós podemos ter da oração e ela vai refletindo conosco e pode ser também a imagem da minha própria vida de oração hoje e na qual ela com certeza irá nos ajudar. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre a dimensão da oração sendo conduzidos pelas reflexões de Santa Teresa d'Ávila. Nesse tempo da quaresma, nós somos convidados a poder viver intensamente essa vida de oração, rever a nossa vida de oração e Santa Teresa então nos ajuda a poder refletir sobre as dificuldades que nós temos na oração. Escolhi, de uma forma proposital, essa temática conduzida por Santa Teresa d'Ávila, justamente porque é uma realidade concreta em nossas vidas hoje, as dificuldades que nós encontramos para poder rezar. e a oração que é uma dimensão importantíssima da nossa vida. Nós falávamos então a partir daquilo que Santa Teresa nos fala na obra que ela escreveu O Caminho da Perfeição que existem almas que têm vontade de poder rezar, começam a oração, mas elas são impedidas muitas vezes de poder chegar à plenitude da oração. E ela comparava com aquelas pessoas que têm sede, que querem atingir e querem chegar até a água para beber, essa água está muito longe, porém a cada passo que elas dão, elas são sempre abordadas e são impedidas de poder chegar então até aquela água. E muitas vezes essas abordagens, essas dificuldades nos passos que as pessoas dão podem fazer com que essa alma então desista de poder chegar até aonde ela precisa. Então, irmãos e irmãs, ela agora continua falando justamente que existe essa dimensão da desistência. É uma grande realidade hoje também na vida de oração e ela diz assim tendo vencido os primeiros inimigos à custa de grandes sofrimentos e esforços chegando aos segundos deixam-se vencer preferem morrer de sede a beber água que tanto lhes há de custar esmorecem perdem o ânimo cessam a luta. Então aqui ela está fazendo uma constatação das diversas dificuldades que nós temos. mas tem pessoas que querem procurar esta água então aqui sempre pensem imaginem junto comigo a vida de oração de vocês agora. A vida de oração. Quando você vai na igreja, por exemplo, você chega um pouco antes da missa e lá na igreja ou então em qualquer momento do dia em que você procura a igreja você está naquele silêncio da igreja. Naquele silêncio da igreja. Você quer rezar. E aí você começa a sua oração mas vem as distrações. Ou seja, vem aqueles momentos em que você acaba saindo do foco da oração você vai começar a pensar em tantas coisas. E Santa Teresa constata que para você perseverar na oração isso requer um esforço muito grande da sua parte. porque requer que você persevere requer que você tenha muita paciência com você mesmo requer que você crie realmente um momento para que você possa estar ali e não desistir dizendo já que eu não consigo me concentrar vou me embora vou me embora não perseverar perseverar estar ali e ela constata então que pode até ser que nós consigamos vencer um primeiro inimigo mas chegando ao segundo nós então desistimos e tem muitas almas que preferem ficar com sede do que se esforçar para poder alcançar aquela água tem pessoas que preferem ficar sentindo necessidade de Deus necessidade de que ele venha ao seu encontro do que realmente procurá-lo nesse momento tão privilegiado da vida que é a oração e ela continua então dizendo tem outros que se animam a vencer ainda os segundos inimigos mas diante dos terceiros desfalecem no entanto estavam por ventura a dois passos de fonte da água viva do qual o Senhor disse a samaritana quem dela beber não terá mais sede e como são reais e verdadeiras essas palavras saídas da boca da mesma verdade a alma que bebe desta água não tem mais sede de coisa alguma da terra então Santa Teresa insiste falando sobre as dificuldades se ela fala de um primeiro segundo e terceiro inimigo nessa simbologia que ela está fazendo ela está fazendo uma analogia uma comparação se as almas portanto vencem o primeiro inimigo vencem o segundo mas podem ficar no terceiro inimigo muitas vezes não entendem que se conseguem passar do primeiro segundo e terceiro inimigo ao atingir essa água a exemplo da samaritana essa água viva que serve para que nós nunca mais tenhamos sede então ela constata que todo aquele que consegue passar por essas dificuldades vive um estado tão interessante de consolação na fé e na espiritualidade que realmente todo aquele que vive essa experiência é indescritível aquilo que vive ela então continua dizendo mas das coisas do céu ficará muito mais sedenta é uma sede um tormento do que mal se pode fazer ideia longínqua em comparação com a sede natural e com que sede se deseja tal sede é que a alma percebe todo o seu alto valor então ela já está agora nos falando de que essa comparação da água quando nós a atingimos ou seja as coisas do céu as coisas realmente espirituais as coisas de fé quando nós somos capazes de poder atingi-la nós queremos tê-la constantemente na nossa vida embora sede hipnosíssima extenuante traz consigo tal sociedade que afoga os ardores da sede humana destruindo o afeto as coisas terrenas e dando fartura dos bens do céu ela já começa falando sobre os benefícios de todo aquele que consegue passar pelas dificuldades da oração consegue chegar a plenitude da oração e todo aquele que sabe viver a plenitude da oração e viver essa plenitude então tem o benefício de entender a destruição dos afetos às coisas terrenas ou seja o desapego às coisas terrenas e dando fartura aos bens do céu ou seja realmente essas duas dimensões da nossa vida a dimensão do céu a dimensão da terra na espiritualidade e na vida dos místicos tem um significado muito profundo tudo que é da terra então está ligado a coisa da terra mas que perece as coisas do céu são coisas que permanecem para sempre nesse caso nós que ainda estamos na terra nós podemos sim já antecipar aquilo que nós viveremos no céu e justamente aqui está o significado da fé aqui está o significado da igreja está o significado da religião está o significado dos sacramentos quando eu sou capaz de poder viver tudo isso na minha vida já estou antecipando aqui na terra aquilo que serão as coisas do céu então todo aquele que tem a capacidade de viver essa plenitude da oração sabe distinguir-se entre os afetos da terra e as coisas do céu sabe renunciar sabe desprender-se sabe realmente poder escolher mesmo que exista a sua vida entre aquilo que realmente é de Deus e ela continua dizendo uma das maiores graças que Deus pode fazer a alma quando assim a satisfaz é deixá-la com a mesma necessidade sempre com maior sede e tornar a beber dessa água então uma das grandes coisas que Deus pode conceder a essa alma é justamente o fato de poder na sua vida realmente atingir essa água seja experimentar a vida de Deus para que dessa forma então a necessidade constante faça com que a pessoa constantemente procure a Deus e agora ela vai centralizar então sobre alguns elementos dessa própria simbologia da água e ela diz veem-me agora a lembrança de três propriedades que tem a água haverá muitas outras mas estas vem a propósito a primeira é refrescar o efeito por maior calor que tenhamos aproximando-nos da água logo sentimos alívio também extingue o fogo ainda o mais violento exceto o de alcatrão que se ateia mais ou seja quando nós nos aproximamos da água a água sempre nos dá aquela sensação de refrescamento ou seja aquele calor ele diminui e então eu me sinto realmente aliviado me sinto confortável naquele primeiro momento ela então compara a propriedade da água essa propriedade do refrescamento também com a capacidade que a alma terá de poder atingir esta água na oração e atingindo esta água na oração ter o benefício portanto dessa plenitude da oração ela continua dizendo vale-me Deus quantas maravilhas encerradas neste nesta diminuição do fogo com a água um fogo vivaz poçante não sujeito aos elementos já que a água sendo o seu contrário não diminui mas falo crescer muito proveitoso seria aqui entreter-me com alguém que soubesse filosofia e me instruísse a respeito das propriedades das coisas eu saberia explicar-me melhor são pensamentos que me deleitam sumamente contudo não sei exprimir-me e talvez nem mesmo o entenda quando Deus quando Deus irmãs e irmãos vos levar a beber dessa água e algum dentre vós já o fazem achareis gosto nessa comparação então ela está agora refletindo sobre esse aspecto da água que me ajuda realmente a poder viver nesse determinado momento da oração quando depois de ter passado pelas dificuldades como a comparação daquela água daquela alma que tem sede avista essa água de longe mas a cada passo que dá é sempre obstruído por alguma coisa e a partir do momento que aquela pessoa então ela atinge essa água ela está agora refletindo sobre como eu posso sentir os benefícios dessa água na minha alma ou seja sentir os benefícios da oração sentir os benefícios da presença de Deus na minha vida o Senhor de todos os elementos e do próprio mundo é tão somente o verdadeiro amor de Deus quando está em toda sua pujança inteiramente livre de desapego as coisas da terra pairando acima de todas elas não tenhas medo de que a água procedendo da terra apague o fogo do amor de Deus embora esta água seja contrária ao fogo não tem jurisdição alguma sobre o fogo do amor Senhor absoluto e em nada sujeito a algum elemento então seja aqui Santa Teresa está chamando a atenção dizendo que o fato de podermos estar na presença de Deus é tão forte tão intenso numa experiência de oração que muitas vezes nós podemos correr o risco de achar de que essa água ou seja essa experiência de Deus possa apagar o fogo do amor o fogo do Espírito Santo na minha vida não se eu estou na presença de Deus é claro que ele vai por mais que ela use a comparação da água e a água sendo contrária ali com o fogo os dois são elementos contrários mesmo assim isso não acontece na experiência de Deus lembrem que é a comparação que ela está fazendo para podermos entender na verdade o que nós vivemos na prática realmente da nossa vida e aqui então ela continua dizendo não vos espanteis irmãs do empenho com que insiste nesse livro para procurar semelhante liberdade não seria lindo que uma pobre monja de São José chegasse a ter domínio sobre toda a terra e sobre todos os elementos e será maravilha que os santos com o favor de Deus tenham feito dos elementos o que quiseram então nós estamos vendo aqui que Santa Teresa d'Ávila ela está refletindo sobre essa comparação da água e o que a água serve para a nossa vida e apesar então da necessidade de podermos ter domínio sobre todos os elementos mas todos eles sempre compõem alguma coisa para a minha vida então meus irmãos e irmãs nós estamos refletindo sobre esse tema da oração na vida e nos escritos de Santa Teresa d'Ávila que nos ajuda portanto a poder pensar nessa dimensão tão presente hoje também na nossa vida e que essa benção de Deus Todo-Poderoso nos ajude realmente a poder sempre mais ter a graça de atingir a plenitude dessa oração para ter os benefícios desta água viva que o Senhor nos concede para que nós nunca mais tenhamos sede e que o Senhor Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém